Foi uma das peças que mais marcou, sem dúvida, nesta minha história e na minha vivência de Aurobizarino. Sem dúvida que sim. Quando foi criada a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, a nossa empresa foi selecionada para executar o colar para o bastonário, que é uma peça que vai perdurar para sempre e vai ter sempre lá a marca Gordes. Portanto, é uma história real e sem dúvida nenhuma que demorou muito tempo. Como devem imaginar, todos os pormenores estão lá representados, o colar, o símbolo da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. E foi uma história recente e que me deu uma satisfação enorme. Primeiro por ter sido escolhido, no meio de tantos e tantos produtores. E depois porque foi uma peça que ficou bonita, ficou bem concebida. Foi uma das peças que mais marcou, sem dúvida, nesta minha história e na minha vivência de Aurobizarino. Sem dúvida que sim. Tchau.